Oi, eu sou o Pitel. No vídeo de hoje o pessoal vou estar respondendo as perguntas de vocês, que vocês me mandaram tanto aqui na minha aba de comunidade do meu canal, e também lá no meu Instagram. Então se já gostou da ideia, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos desse tipo. Agora vamos para o vídeo. Pergunta do Iron. Da onde surgiu o nome Pitel? E qual YouTube você se inspirou? Mano, eu já falei sobre isso no meu especial de 10 mil inscritos. A ideia do nome Pitel veio quando eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e o YouTube me recomendou um vídeo do Piozinho reagindo a um vídeo do Diego, que foi o vídeo que o Diego fez sobre o Piozinho ter perdido o seu canal. E depois que eu vi o nome Piozinho, aquele nome ficou na minha mente, cara. Aí eu pensei em criar um canal com o nome Pitelzinho, porém para não ficar muito parecido, eu escolhi o nome Pitel. E qual canal você se inspirou? No início, cara, foi o canal do Diego, né? Vou ser sincero para vocês, foi o canal do Diego, até porque eu acho o canal dele muito da hora, mas depois, um mês depois, eu comecei a fazer o meu próprio estilo de vídeo, criar o meu próprio formato aqui na plataforma. Pergunta do Inteligente. Se você não tivesse criado um canal de opinião, qual seria o canal que você criaria? Na verdade, mano, se eu não tivesse criado esse canal, eu não ia criar nenhum outro canal. Tipo, esse canal aqui foi minha última tentativa, então se eu não criasse o canal de opinião, eu não ia criar nenhum outro canal. Pergunta do Baggoo. O que você acha da volta do Caracó Revoso? Eu não tenho que achar nada, cara. Primeiramente, para você achar alguma coisa, você tem que perder. Se eu não perdi, como eu vou achar alguma coisa? Olha as ideias desse mano. Pergunta da Cláudia Andrade. Pitel, de onde veio o seu bordão? Oi, eu sou o Pitel. Mano, na verdade, quando eu comecei, né, eu falava oi, oi, eu sou o Pitel. Depois eu percebi que estava muito chato falando três vezes oi. Depois eu deixei só apenas uma vez oi, eu sou o Pitel. Com o passar do tempo, eu percebi que a galera gostou desse bordão. Foi daí que eu continuei falando isso, cara. Mas às vezes eu não falo oi, eu sou o Pitel. Eu falo oi, eu sou o Pitel. Só isso. Ou seja, às vezes eu mudo e vocês nem percebem, né? Eu acho que é porque eu falo muito rápido. Pergunta do Mini, três pontinhos. Por que a Terra todo mundo fala que a Terra é plana? Análise. Os caras estão achando que eu sou geólogo para estar respondendo essa pergunta. Na verdade, a Terra não é esférica nem plana, pessoal. A Terra é quadrada. Reflitam sobre isso. Pergunta do Sr. Crânio. Pretende responder as perguntas que nós perguntamos a você? Manda um salve. KKKKK. Claro que eu não pretendo responder essas perguntas, cara. Até porque o canal é meu. Eu respondo se eu quiser. Um salve aí, Sr. Crânio. Pergunta do Lime. O que você acha das pessoas que te chamam de cópia de algum canal? Inveja, pai. Tudo isso é inveja, pai. Pergunta do Rafael Game 2000. Por que você não grava vídeo de gameplay tirando aquelas de fundo do teu vídeo? Mano, na verdade, eu não gravo nenhuma gameplay aqui no canal. Primeiramente, porque eu não gosto. E, segundamente, esses gameplays de fundo que você vê nos meus vídeos são gravados através do meu celular, cara. Porque o meu PC não roda jogos. O PC atual que eu utilizo é um PC muito fraco. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu baixei o Minecraft, meu PC é tão ruim, tão ruim. Que quando eu abri o Minecraft, o jogo tava todo quadrado. Olha as ideias, mano. Pergunta do Kawan Gamer. Quem te deu a ideia de criar um canal no YouTube? Já pensou em desistir do canal? Manda um salve, sou muito seu fã. Na verdade, mano, eu mesmo criei porque eu quis criar, ouvia vários canais no YouTube. E eu falei, ué, vou criar um canal, ué. É de graça, não custa nada. E já pensou em desistir do canal? Eu penso em desistir todos os dias, cara. Existe uma diferença em você pensar em desistir e você em desistir. Pensa em desistir, todo mundo pensa. O problema em si é você desistir, cara. Sempre que eu penso em desistir, eu desisto em desistir. Ou seja, sempre que você pensar em desistir de alguma coisa, desista de desistir, cara. Pode ter certeza que você vai evoluir bastante na sua vida. Pergunta do Sade 2.0. O que você vai fazer quando chegar aos 100 mil inscritos? Eu confio em você, Pitel. O que eu vou fazer? Vou fazer vídeos, mano. A única coisa que eu sei fazer é vídeos, então. Eu vou fazer vídeos quando chegar aos 100 mil inscritos. Pergunta do Nelks. Biscoito ou bolacha? Na verdade, eu prefiro biscoito com recheio de bolacha. Já pensou aí um biscoitinho com recheio de bolacha no café da manhã? É muito da hora, pode testar. Cheiroso TV. Qual o seu nome verdadeiro? Meu nome verdadeiro é Pitel, Pitelzinho, Pitelzão, da Pitelzada. Pergunta do YouTube Memes. O que você faria se tivesse 100 mil inscritos? De novo essa mesma pergunta, mano. Se eu tivesse 100 mil inscritos, eu ia fazer vídeo, cara. Faz ideia desses manos, cara. Pergunta do Romirson FF. Você existe de verdade, Pitel? Prove. Não, cara. Eu não existo. Eu sou a máquina simplesmente programada para fazer vídeos aqui para o YouTube. Pergunta do Aventuras do meu POI. Qual é a sua meta até o fim do ano? Está vivo, cara. Eu acho que essa é a principal meta, né? O que adianta você ter várias metas e você não estiver vivo daqui até o final do ano? Você não vai conseguir cumprir nenhuma delas, não é mesmo? Então, nada melhor do que você estar vivo até o fim do ano para você cumprir todas as suas metas. Então, essa é a minha meta. Pergunta do Oloco. Oloco. Pitel, você tem quantos anos? Muitos. Então, pessoal. Essas aqui foram basicamente as perguntas que vocês me mandaram através aqui da minha aba de comunidade. Agora eu vou estar respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. E vale ressaltar que eu revelei meu rosto lá no Instagram. Se você quiser saber quem é o Pitel, se você tem essa curiosidade, basta me seguir lá no meu Instagram. Uma pessoa me perguntou o seguinte. Esses jogos que você usa nos seus vídeos é de celular ou de PC? Manda um salve. É de celular, mano. Salve aí, meu mano. Você é casado? Não. Tem quantos anos? Muitos. Conta um pouco como está sendo ganhar dinheiro fazendo conteúdo na internet. Cara, tá sendo normal, apesar de não estar ganhando muito dinheiro. Mas tá sendo de boa, mano. Tá sendo tranquilo. Na verdade, não é a primeira vez, então. Tá sendo tranquilo. Não tá sendo nada extraordinário. Até porque, né? Eu já vivi isso antes, então. Não tá sendo a primeira vez. Vai mostrar o rosto quando chegar aos 100 mil. Cara, eu já mostrei meu rosto no Instagram e também já apareci no especial de 10 mil inscritos. Cara, só aí você assistir meu vídeo de 10 mil inscritos que você vai ver. E futuramente eu pretendo, né, aparecer. Qual os seus três youtubers favoritos? Pitel, Pitelzinho e Pitelzão. Esses são meus três youtubers favoritos. Negão da BL, kkkkk, fé em Deus, irmão. Pitel, por que sua voz me deixa com sono? Ah, na verdade, mano, isso aqui é uma estratégia que eu utilizo. Porque eu faço vídeos com mais de 8 minutos para colocar mais anúncios. E com minha voz, como vocês falam, que deixa vocês com sono. Ou seja, vocês dormem ao longo do meu vídeo. Com isso, vocês assistem meu vídeo até o final. E com essa estratégia, eu consigo ganhar mais dinheiro. Então, essa é minha estratégia, pessoal. Se vocês quiserem mais dicas como essa, arrasta pra cima. Você acha que consegue 50k até o final do ano? Mano, eu não sei. Se o canal continuar crescendo no ritmo que ele tá crescendo, talvez a gente chegue, né? Porém, se vocês me ajudarem, eu acho que eu chego lá, cara. Ou até mesmo a gente ultrapassa essa meta ou não. Então, pessoal, essas foram basicamente as perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Foram muitas perguntas, pessoal. Foram muitas mesmo. Porém, eu selecionei as melhores, porque muitas perguntas eram muito sem sentidos ou então repetidas. Então, pessoal, esse foi basicamente o vídeo de hoje, né? A primeira vez que eu fiz um vídeo respondendo perguntas aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela meta de 25 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram no canal. E ajudou esse canal aqui, né? Bater essa meta tão especial de 25 mil inscritos. Agora eu peço, né? Que vocês me ajudem a bater os 50 mil inscritos até o final do ano. E outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que vocês todos se inscrevessem no meu canal reserva, no meu canal secundário, no meu canal 2, Pitelzinho. O link está logo abaixo na descrição. Me segue lá no Instagram, né? Se você tem curiosidade de saber quem eu sou, porque eu postei uma foto lá revelando meu rosto e eu pretendo futuramente postar mais fotos. E lá também eu tenho interagido muito com vocês. Então, pessoal, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos desse tipo. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho.